Doutor, a última vez, pelo que eu estou me lembrando aqui, que você teve com a gente no Brasil, vindo de uma seleção, você estava desmarcando com essa seleção, mesmo a seleção sub-20, sendo campeão sul-americano, a expectativa é de ir para o Barcelona ainda, e você hoje volta para a seleção sub-20, numa situação do Berth também, como é que você está lidando, até um pouco depois de ter passado na seleção principal, essas idas e vindas um pouco da tua carreira, como é que você está lidando com esse momento agora, de talvez voltar para o ambiente que você teve antes, para voltar para a almejada da seleção principal, enfim, voltar mais forte no Barcelona? Ah, estou muito feliz, é sempre um prazer estar vestindo a camisa da seleção, independente da sub-20 ou principal, claro que o sonho de todos é estar na principal, mas é processo, e sempre respeitei o processo e respeito, e sempre um prazer estar aqui, e fico feliz de ter a oportunidade de estar vestindo a camisa da seleção. Pensando no processo, como você bem falou, como que você avalia esse processo seu na Europa? Falaram muito de você e por você, mas você a gente nunca escutou, enfim, como que você analisa esse processo seu mesmo na Europa, desde que chegou até agora, num novo desafio? Ah, foi um pouco complicado para mim, cheguei, tive algumas oportunidades, mas não da forma que eu pensei que seria assim, mas estou com a cabeça tranquila, agora estou focado lá no Betis, e agradecer a Deus sempre pela oportunidade, e mais uma vez estar vestindo a camisa da seleção aqui. Então você fala não da forma que você pensou, você fala de como ser utilizado, ou quantidade de oportunidade, enfim... Não, eu falo ao todo assim, pensei que seria diferente assim, tanto o tratamento, tanto a forma de jogar, tanto da diretoria falar comigo, mas agora já passou já, fico feliz de ter a oportunidade lá no Betis, e novamente estar vestindo aqui a camisa da seleção, que é mais importante. O seu pensamento é uma temporada de excelência no Betis, óbvio, para voltar para o Barcelona, ou você já está pensando em algum outro caminho para a sua carreira, diante do que aconteceu desse tratamento que você mencionou? Hoje eu estou pensando no Betis, simplesmente no Betis só, procuro fazer uma excelente temporada lá, e estou focado lá, e se Deus quiser as coisas andarem, e continuar trabalhando firme, com humildade, as coisas vão acontecer naturalmente. A gente costuma julgar muito vocês à distância, e não entender muito o cotidiano, não entender nada, na verdade, o que vocês estão passando de fato lá, quando vocês chegam na Europa, enfim, num time diferente. O que talvez a gente não tenha visto que tenha influenciado na situação toda que aconteceu, para você tentar uma guinada na sua carreira, bater lá, badalação, e aí nesse momento de janela, tentar um recomeço no outro clube? Então, eu acho que é muito difícil sair muito jovem e ir direto para um clube grande assim, e também eu acho que às vezes você não vê o que está dentro ali, tipo, a forma que as pessoas tratam você como ajuda, e essa é a forma, às vezes a cabeça não fica boa, procuro trabalhar ao máximo o meu psicológico, mas às vezes é difícil, é duro assim, e às vezes os próprios jornalistas não entendem, e bate sempre a tecla dentro do campo, e se não está bem, sempre vão julgar, e só que não vê o entorno por causa disso, entendeu? Mas agora cabeça tranquila, estou feliz, o mais importante. O psicológico que você fala, você buscou mesmo terapia, psicólogo, é mais família, religião, como é que você trata essa parte mental do que você acabou de falar? Não, eu sempre fiz terapia, sempre fiz com o coach mental, e sempre me ajudou, desde 16 anos que eu subi profissional, que passei com os obstáculos também, e sempre me ajudou, e hoje eu procuro fazer também, que tem me ajudado bastante, e passar por diversos obstáculos. Uma última aqui, como é que foi, quando você sai do Barcelona, teve alguma conversa, cara, vai lá, seja feliz e volte, e quando você chega no Betis, teve também esse acolhimento que de repente faltou lá, e falou, cara, vem porque a gente quer você aqui, aqui você vai ter a felicidade para jogar, como é que foi tanto a saída quanto a chegada? Quando eu saí, conversei, conversei sim, uma das primeiras vezes, conversei sim, procurei entender o porquê estava acontecendo muitas coisas lá, que não vem por causa de eu falar aqui, e com certeza me acolheram muito bem, muito feliz, e estou muito feliz de estar ali, de ter a oportunidade de jogar no Betis. Victor, chegou a se falar, tem Arábia Saudita para você, se chegou a proposta, tem gente, foi uma opção sua não ir para lá, você ainda tem esse desejo de se provar na Europa, de ficar na Europa, teve alguma coisa desse tipo? Teve sondagem da Arábia, sim, eu com a minha família e meus empresários conversamos, e vimos que não era a hora de ir para lá, focar agora na Espanha ali, que eu já estou sete, oito meses ali, e tentar adaptar o máximo mais rápido para fazer uma excelente temporada agora no Betis. Victor, rapidinho, chegou alguma coisa do Brasil para você, alguma proposta antes de acertar com o Betis? Teve sim, teve de empréstimo também, só que também não vimos que era a hora certa de retornar, e escolhemos ficar na Espanha. O quanto, comparações com pessoas da tua idade, eu digo a Hendrik, o próprio Estevam, que já estão na principal, te afetam, ou te motivam, o que efeito gera isso? Porque a gente fala muito disso, jogadores jovens promissores estão batendo na Espanha, o outro já está indo para o Chelsea, e essa geração, para fazer a comparação e o paralelo com o Chile. Já falei isso antes, é que o pessoal brasileiro, o torcedor brasileiro, tenta sempre criar uma rivalidade entre eu, Hendrik e agora Estevam, só que eu sempre fico tranquilo, é um cara que eu converso sempre, sempre depois das Jogas, e fico feliz dele estar crescendo aí, estar na seleção, e o Estevam também está chegando agora indo para o Chelsea, converso bastante, e fico tranquilo, fico feliz e desejo sempre o melhor para eles. Do Barcelona, o que te magoou mais talvez foi figura como um chave, ídolo do clube, talvez não tenha te dado esse momento que você precisava? Ah, foi um sonho realizado, só de estar lá, foi um sonho realizado, não culpo ninguém, talvez quem eu tenho que culpar sou eu, de não ter feito as coisas bem, mas agora eu estou feliz no Betis, que é o mais importante.